Oi gente, tudo bem? Estou de volta aqui no canal e hoje eu vim falar com você que tem uma criança com autismo e ela não gosta de escrever, não gosta de pegar no lápis e você não sabe o que fazer. Você não sabe como aplicar a atividade e o conteúdo para essa criança. Eu sou a professora de educação especial Fabiana Araújo. Gente, eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês como eu faço a adaptação para minha criança com autismo. Mas é claro que isso não quer dizer que vai servir com a sua criança também, porque depende muito do grau do autismo dela, se ela entende ou não as coisas, beleza? Gente, essa daqui é uma atividade para alfabetização. E o que eu faço aqui para que minha criança consiga realizar a atividade e aprender esse conteúdo? Primeiro, a gente vai recortar a atividade, tá? E depois a gente vai plastificar. Depois de recortado, aí a gente coloca no plástico para plastificar. Bora plastificar! Pessoal, eu tenho essa máquina, tá? De plastificar em casa. Se você não tiver, você vai fazer aí na sua escola ou numa papelaria. Eu vou esperar aqui esquentar um pouquinho para eu poder plastificar. Já volto com vocês. Gente, a máquina já esquentou, agora eu vou plastificar. Uma dica que eu vou dar para vocês. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Tá? Que é a parte que não... Que é fechadinha. É a que a gente coloca primeiro na máquina, tá? Porque senão fica cheio de bolhas. Depois de plastificado, vamos recortar. Gente, está pronta a nossa atividade. Olha que legal. Vejam que de uma folha de sulfite, eu fiz uma atividade lúdica. Eu fiz um joguinho, um quebra-cabeça, para a criança encaixar, tá? E olha só que bacana. Tem imagens e as palavras, as sílabas. Porque crianças com autismo funciona mais desta forma. Se você for fazer, aplicar alguma atividade abstrata para eles, eles não vão entender. Então, sempre tem que ter uma imagem, um material que ela possa pegar e manipular. A gente chama de material concreto e de forma lúdica. Olha só. Que legal. Plastificado. A criança vai encaixar. Ah, mas às vezes ela vai fazer assim, né? Vai achar a cama, né? E vai fazer assim. Aí vocês vão explicar. Olha, primeiro é o K. E depois o MÁ. Sempre explicando. Porque criança com autismo entende, tá, gente? Se ela estiver nesse nível de aprendizagem, que nem falei para vocês, depende do grau do autismo. Ela vai conseguir entender. E vocês vão explicando e ela vai fazendo. Vocês podem, tá, gente? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês podem misturar tudo. Pera aí. Olha, vocês podem misturar e pedir para elas pegarem as imagens e formar aqui a palavra. E elas vão pegar. Elas vão pegar a bala. E vocês podem pedir para elas pegarem a outra bala. E elas vão formar. E vocês vão falar. Olha, nós formamos o BALA. Olha a bala. E o bolo? Cadê o bolo? E ela vai pegar. E vocês vão formar mais uma palavra. Gente, essa é uma forma de adaptação das atividades. Funciona super bem, tá? É bem bacana vocês trabalharem dessa forma. E se vocês tiverem aí alguma dica, ideia, sugestão também, pode passar aqui para a gente. Para ajudar a todo mundo, tá? E eu espero vocês para o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, gente. Até lá.